Em 5, processo 484-2015-77. Resultado da audiência pública nº 67-2015, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do submódulo 6.8 dos procedimentos de regulação tarifária relativo à conta centralizadora de recursos de bandeiras tarifárias. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. O sistema de bandeiras tarifárias entrou no ano de 2015 e aplica-se a todos os agentes de distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, bem como a seus consumidores finais. Suas receitas foram concebidas para cobrir os custos inerentes aos seguintes itens. O custo dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado por disponibilidade. O resultado no mercado de curto prazo. O risco hidrológico das usinas contratadas em regime de cotas. O risco hidrológico da OHA Itaipu Binacional. E encargo de serviços de sistemas relativo ao despacho de usinas fora da ordem de mérito e com o CVU acima do PLD máximo. Em 5 de fevereiro de 2015 foi emitido o decreto 8.401 determinando a criação da contracetralizadora dos recursos de bandeira destinada a administrar os recursos decorrentes da aplicação das bandeiras tarifárias. O submódulo 6.8 do PRORETE foi aprovado pela Resolução Normativa 649, de 2 de março de 2015 o qual estabeleceu as definições, metodologias e procedimentos de aplicação das bandeiras tarifárias. Posteriormente, no 18 de agosto de 2015, foi publicada a medida provisória 688 a qual estabeleceu que o risco hidrológico suportado pelos agentes da geração hidrelétrica participantes do meclito de realocação de energia poderá ser repactuado pelos geradores e que este, quando relativa à energia contratada no ambiente de contratação regulada, será coberto também pela contracetralizadora de recursos das bandeiras. O despacho 3.287, de 6 de outubro de 2015, fixou os valores a serem repassados pelos agentes vendedores e os valores a serem recebidos pelos agentes credores referentes à apuração da conta bandeira da competência de agosto de 2015. A nota técnica 267, de 3 de outubro de 2015, apresentou a proposta da SGT para o caso de as receitas de bandeiras tarifárias serem superiores aos custos totais a fim de dar tratamento ao eventual saldo positivo da conta centralizadora. Em 10 de novembro de 2015, a diretoria colegiada deliberou pela abertura de audiência pública mediante intercâmbio documental no período compreendido entre 11 e 23 de novembro de 2015 para submissão de minuta do submódulo 6.8 do PRORET relativo à conta centralizadora de bandeiras conforme proposto pela nota técnica 267. A referida nota técnica, referida audiência pública denominada número 67, foi concluída no prazo e seu resultado consta na nota técnica 313, de 27 de novembro de 2015, ao relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, em relação à evolução da conta centralizadora, desde a competência de janeiro de 2015, a ANEL tem apurado os aportes e repassos da conta centralizadora a fim de diminuir os custos de transação das contas bandeiras. Os aportes e repassos financeiros são definidos a partir do resultado líquido entre a receita faturada por cada distribuidor e a necessidade de recursos para a cobertura dos custos variáveis de energia. O gráfico 1 ilustra as receitas de bandeiras tarifárias e o custo líquido, que seria o custo descontado da cobertura tarifária, apurado em cada mês de competência, e o déficit acumulado é suportado pelas distribuidoras até o próximo processo tarifário ou até as receitas serem suficientes para equilibrar os custos atuais e remanescentes. Conforme elucidado na nota técnica 267, na apuração do mês de agosto, a receita faturada foi suficiente para equilibrar todos os custos daquele mês. Além disso, o custo contabilizado foi cerca de 420 milhões e o montante de receita de bandeira faturada pelas distribuidoras foi de 1,4. Assim, verificou-se um superávit de cerca de 1 bilhão naquele mês. Esse superávit foi suficiente para cobrir todos os custos remanescentes dos meses anteriores, gerando ainda um excedente de 320 milhões, o qual foi incorporado à conta centralizadora para o abatimento de custos futuros. Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando aqui na linha o déficit acumulado e em agosto a barra verde com saldo positivo, então aparecendo pela primeira vez. Na apuração da competência de setembro, verificou-se um superávit de cerca de 200 milhões, assim o saldo da conta bandeira em contos atualmente positivo em cerca de 520 milhões de reais. Conforme é apurado pela SGT, ao longo da audiência pública 67, foram encaminhadas 160 contribuições originadas por 140 agentes do setor, sindicatos e consumidores. Deste total, 126 contribuições sugeriram a redução da adicional de bandeira tarifária. Tais contribuições foram avaliadas, mas sem que pudessem ser consideradas, pois tratam de temática fora do escopo da proposta apresentada pela audiência pública nº 67. Lembro, contudo, que a definição dos adicionais para o ano de 16 está em estudo na agência e será objeto de outra audiência pública, na qual todos os agentes poderão externar seus anseios e opiniões acerca do valor do adicional de bandeira tarifária. Em relação às 34 contribuições consideradas, temos 9 aceitas, 7 parcialmente aceitas e 13 não aceitas, e outras 5 contribuições que tratavam de situações já previstas. A SGT apontou ainda que, de forma geral, quase a maior parte dos agentes que enviaram contribuições consideradas concordaram com a proposta dessa agência de alocar os recursos excedentes nas distribuidoras para abatimento de custo futuro ou captura pelo consumidor no processo tarifário. As contribuições centraram-se em ajustes textuais e das fórmulas de proposta apresentada na minuta do submódulo 6.8 do PRORED, em dúvidas sobre o tratamento da receita excedente alocada nas distribuidoras e no equilíbrio da conta centralizadora no ano civil. Todas as contribuições foram avaliadas e a análise completa consta do anexo 1 da nota técnica 313. Abaixo apresenta a síntese da análise das principais pontos levantados nas contribuições. Então, aqui a primeira coisa é só as contribuições solicitando a redução. Então, a gente recebeu 120 foram encaminhados por sindicatos, associações e representantes de produtores rurais. E essas contribuições apresentaram conteúdo semelhante conforme um texto colacionado abaixo. De todo modo, isso é interessante constar do voto, mas, para resumir a análise, como isso é fora do escopo, eu vou pular direto para o tratamento da receita excedente retida pelas distribuidoras. Aqui, de novo, eu só destaco que o valor dos adicionais tarifários e a forma como isso é cobrado vai ser objeto de uma nova audiência pública oportunamente. Então, em relação ao tratamento da receita excedente retida pelas distribuidoras, foram recebidas diversas contribuições sobre o tratamento do repasso superávit das distribuidoras e as implicações nas apurações dos meses subsequentes. As principais contribuições sobre o termo estão listadas abaixo. Então, temos a contribuição da Light, a contribuição da CPFL Energia, da Copel, da Enel, CEMIG, Combande, Concel, ConceMig, e todas elas tratam, de alguma forma, da aplicação do saldo, de como que isso poderia ser devolvido aos consumidores. Observa-se que houve diversas interpretações sobre o tratamento acedado para a receita excedente alocada às distribuidoras. Nesse cenário, cabe esclarecer que os resultados positivos alocados às distribuidoras serão carregados ao longo do tempo de forma análoga como é feito com os custos acumulados. Assim, esse excedente caracteriza como um adiantamento de custos futuros. As tabelas abaixo elucidam essa sistemática, na qual, primeiramente, tínhamos um cenário superavitário, na tabela 1, que, posteriormente, se tornou deficitário, que aparece na tabela 2. Conforme definido na minuta do submódulo 6.8 do ProRet, o custo líquido total é composto pela soma do custo apurado no mês corrente e o custo líquido após o repasso do mês anterior. Por simplificação, na tabela 1, consideramos o custo líquido após o repasso do mês anterior igual a zero. Então, aqui a tabela, essa foi, inclusive, apresentada na abertura da audiência pública. Então, no caso de conta superavitária, você faz uma redução do... permanece a arrecadação da conta, mas há uma redução do repasse à conta bandeira. E, no caso do deficitário, a conta bandeira é insuficiente para cobrir todos os custos. Nas duas hipóteses, o resultado fica alocado à distribuidora, que carrega no processo tarifário conforme CVA, e, então, isso gera um abatimento futuro. Como pode ser observado nas tabelas 1 e 2, a receita excedente alocada nas distribuidoras não é descartada, pois esse excedente é abatido dos custos futuros. Em outras palavras, no momento em que a conta se torna deficitária, essas empresas necessitarão de menos recursos, pois parte ou todos os seus custos já estarão cobertos. Assim, o superavit retorna para a conta centralizadora e é direcionado para as distribuidoras deficitárias, de modo que as receitas excedentes alocadas nas distribuidoras não são descartadas. O mesmo ocorre com as distribuidoras que não participaram na liquidação do mercado de curto prazo, supridas e permissionárias, em caso de déficit. Essas empresas repassam a conta o valor faturado do mês de apuração, mas eventuais excedentes que estejam alocados. Dessa forma, toda receita excedente retorna a conta centralizadora para o equilíbrio dos custos elencados no Decreto 8.401. Cabe destacar que o momento de apropriação do excedente pelo consumidor é no processo tarifário, que seria o reajuste ou a revisão de cada distribuidora. Enquanto isso não ocorrer, em períodos deficitários, os recursos podem retornar à conta, seja por meio de abatimento de custos, nos casos de concessionária de distribuição participante do MCP, seja pelo aporte de receita excedente alocada, caso das distribuidoras não participantes do mercado de curto prazo. Seriam as supridas e as permissionárias. Em relação à concessão dos adicionais de bandeira para dois meses com pedidos entre janeiro e dezembro, a proposta exarada na nota técnica 267 não descaracteriza e não descompensa os custos que acumularam nos adicionais estipulados. Como demonstrado, a existência superávit em determinada competência não inviabiliza a compensação de períodos deficitários futuros, visto que esse recurso abate custos futuros. Na contribuição encaminhada pela CEMIG, a distribuidora propõe que seja feito um fundo com os superávit apurados e, após determinado valor, não haja mais apostas das empresas. A proposta é válida, porém, como já foi mencionada, a metodologia proposta há um mecanismo que considera a receita excedente como adiantamente custos futuros. Dessa forma, a criação de um fundo na conta é desnecessária. A Combande, a Concel e a Concemig sugeriram que os resultados positivos sejam revertidos para o consumidor de forma trimestral. Como exposto na nota técnica 267, eventuais superávit serão capturados pelo consumidor no processo tarifário. Em relação agora à compatibilidade da proposta com o Decreto 8.401. A análise das contribuições realizadas pela SGT apontou que apenas a Light se manifestou sobre a compatibilidade da metodologia proposta com o Decreto 8.401, que criou a conta centralizadora conforme e abaixo. Então, de acordo com a Light, que está colacionado aqui, eu vou ler, conforme o Artigo 2º Decreto 8.401, os recursos provenientes das bandeiras tarifárias devem ser destinados para cobrir as variações relativas aos custos de geração por fonte termoelétrica e a exposição aos preços de liquidação no mercado de curto prazo que afetam os agentes de distribuição de energia elétrica conectados ao SIM. Assim, o descarte de uma parte da receita dos meses superavitários acaba destinando os recursos provenientes das bandeiras para outros fins e destinos daqueles estabelecidos no referido do decreto. Aliás, caso destacar que no entendimento da Light, a proposta, ora em audiência pública, que possibilita a retenção de parte das receitas das bandeiras pelas concessionárias nos meses que ocorrer superávios, contradiz o que determina o referido do decreto. Isso porque, ao propostar um mecanismo de retenção, os recursos das bandeiras acabam cobrindo custos distintos daqueles definidos na legislação. Nesse sentido, a Light propõe que eventual superávit no saldo da CCRBT seja tratado apenas ao final da apuração do ano civil, sendo alocado para reduzir o valor das bandeiras para o ano subsequente. A respeito do possível descarte de receita dos meses superavitários, a seção 3.2.2, ali da cima, demonstra que não ocorre descarte, mas um adiantamento de receita que será carregado ao longo do tempo e abaterá possíveis custos futuros de mesma natureza daqueles elencados pelo decreto. O pressuposto dos repassos recursos da bandeira tarifária ao compartilhamento de custos compreendidos no ano civil, ou seja, os recursos provenientes da aplicação de bandeiras tarifárias devem cobrir os custos definidos no decreto 8.401. Entretanto, o próprio decreto, no art. 4º, ordena que os valores repassados aos agentes sejam os efetivamente realizados. Portanto, a manutenção do esperávit com a distribuidora e a possível captura pelo consumidor no processo tarifário possível ou não, né? Consequente, captura pelo consumidor no processo tarifário não caracteriza a cobertura de custos distintos, pois o recurso excedente não permanece com a distribuidora após o processo tarifário, mas é devolvido necessariamente ao consumidor. Devolvido e corrigido, né? Por juros, né? A ciência sistemática garante a observância ao art. 4º do citado decreto que consagra o compromisso dos recursos oferecidos com a aplicação dos adicionais de bandeiras sejam com os custos efetivamente realizados. Está aqui o artigo. Conforme consta no art. 2º do decreto, a cada ano civil o anel homologará os adicionais de bandeiras tarifárias, contudo, os adicionais serão estipulados com base em previsões de custos e, em virtude da dinâmica do setor, podem variar significativamente. Esse ano mesmo a gente teve que rever o adicional de bandeira vermelha. Assim, quando os custos realizados superam os previstos, a diferença é repassada às tarifas dos consumidores nos processos tarifários das distribuidoras, ou seja, há um incremento nas tarifas para cobrir o déficit. No caso da conta ficar superavitária, a metodologia proposta tem o condão de alocar nas distribuidoras as receitas excedentes, de modo que nos processos tarifários esses recursos sejam apropriados pelos consumidores. Com essas sistemáticas, os consumidores arcariam na exata medida dos custos cobertos pelos adicionais de bandeiras tarifárias, conforme determina o artigo 4º do Decreto 8.401. Na verdade, a gente propõe um espelho de tratamento no caso de superávit. Da mesma forma, no caso de déficit, a diferença fica na distribuidora e repassada no processo tarifário. Então, diante do exposto, considerando que conta o processo 48.500.0004.84, de 2015, dígito 77, voto pela homologação dos aprimoramentos do submódulo 6.8 do PRORED, relativo à conta centralizadora nos recursos de bandeiras tarifárias, conforme exposto à nota técnica nº 267, de 2015, e nº 313, de 2015, ambas da SGT, e que o saldo superavitário da conta centralizadora de recursos da bandeira tarifária, proveniente das apurações de agosto e setembro de 2015, seja alocado nas distribuidoras superavitárias, de acordo com a metodologia definida no submódulo 6.8 do PRORED. É o voto. Em discussão? Só um esclarecimento. Nós temos agosto e setembro de 2015, depois nós temos outubro e novembro, será que a gente vai toda vez ter que fazer uma nova avaliação disso aí? A metodologia vai começar a fazer a conta. A questão é só que se aplicasse daqui para frente, o saldo permaneceria lá, o já apurado. Mas daqui para frente a gente destinaria menos recursos para a conta, porque ela já está superavitária. Mas o sentido é exatamente o que você colocou. Em regime, não vai ficar saldo na conta de bandeira tarifária, e o que lá acumulou relativamente a esse período, será devolvido, digamos assim, da regra que posta para a conta CVA. Na verdade, a lógica é essa. A conta CVA é que captura essas diferenças do custo da energia de um modo geral, e não teria sentido ficar na conta bandeira, porque aí a CCA teria que aplicar esse recurso, senão ele conseguiu talvez uma aplicação, ainda teria risco da questão tributária. Mas eu também entendi, eu fiquei com a dúvida da forma que foi colocada aqui, mas assim, em regime agora, essa, havendo superávit, ele permanece nas empresas, não é isso? E nesse que acumulou, ele está devolvendo. Eu senti falta no listo. Não, mas no dispositivo tem os dois itens. Na hora que a gente altera o 6.8, aí entra em regime. E aí o segundo dispositivo é que é o saldo atual, que você redistribui. E é importante salientar que esse caso ocorre esse saldo positivo a ser devolvido lá no processo tarifário, esse saldo, ele não sofre o risco tributário, como o Romeu comentou, se assim tivesse na conta CVA, ou na conta bandeira, e esse saldo também ele é corrigido pela Selic, é isso? Ele é remunerado pela Selic. Então tem um ganho aí também nesse saldo para o consumidor. Só uma brincadeira, o risco tributário para quem? Porque para quem está arrecadando... Para quem está pagando, para o consumidor de energias. O risco tem os dois lados. O risco de arrecadar e o risco de pagar. Bem, aqui eu acho que também só um comentário adicional, é que alguém pode olhar para isso, depois houve uma falha ao estipular a previsão do valor da bandeira. Primeiro é uma previsão extremamente complexa, porque ela depende de um conjunto de variáveis. Era sabido lá no começo do ano que a bandeira iniciou em um determinado patamar, depois foi revisto e os itens que foram, passaram a ser custeados pela conta bandeira também foram alterados. Então, ao longo do ano, o gráfico que o Tiago projetou aqui mostra isso, houve em algum período uma insuficiência da conta e era normal que em algum período houvesse um superávit para cobrir, para fechar a conta, vamos dizer assim, o próximo disso no ano. Mas, de fato, vários fatores, especialmente a carga, o comportamento da carga, a necessidade de energia, houve uma alteração que levou a esse superávit, que, de novo, quando ele volta para a conta CVA, para a distribuidora, ele é neutralizado sob o ponto de vista do efeito tarifário no próximo reajuste, e, enquanto permanece lá, tanto superávit como déficit, que o déficit estaria lá já na conta CVA, ele é remunerado na lógica da CVA, porque é a conta Selic. E, como o Tiago falou, para o próximo ano, é um outro processo que nós vamos discutir, certamente alguns aperfeiçoamentos vamos propor nessa audiência pública, até para conseguir, talvez, transitar por essas oscilações sem esses impactos, aquela ideia de colocar mais de uma faixa de preço por bandeira, especialmente na bandeira vermelha. Mas isso será objeto da outra audiência pública. Então, aqui, realmente, foi uma providência que estamos tomando exatamente para alcançar um dos objetivos que o próprio Conselho de Consumidor pleiteia, e também não faria sentido, em alguma medida, ter um carregamento do financeiro pelas distribuidoras, tanto custo de energia, mas em função do comportamento do DOR, da energia de Itaipu, em especial, e também do encargo CDE, não fazer sentido a gente manter esse descasamento financeiro da CVA e algumas distribuidoras, e ter um saldo sendo aplicado na conta CDE. Então, eu acho que, de novo, é uma iniciativa acertada que resolve o saldo acumulado lá relativamente ao mês de agosto e setembro, e agora, como explicou o relator, em regime vai ser sempre adotado esse procedimento. Ok, então. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria decidiu, pela homologação dos aprimoramentos do submódulo 6.8 do PRORET, relativo à conta centralizadora dos recursos das bandeiras tarifárias, conforme exposto nas notas técnicas 267 e 313 da SGT, e também que o saldo superavitário da conta bandeira proveniente das apurações de agosto e setembro de 2015 seja alocado nas distribuidoras superavitárias de acordo com a metodologia definida no submódulo já mencionado 6.8 do PRORET. Próximo item. Próximo item.